Estúdio Outrova 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 E assim, amigos, e assim, para o meu destino e os amigos, e os amigos, vamos lá. O da minha vida, o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? Rica-tada-tada, ou amor-deleno Rica-tada, ou中 далBR Rica, qui tá, qui tá Rica, qui tá Rica, qui tá, qui tá E essa é a tra-le-gê E essa é chamu-trez-gê E essa é chamu-trez-gê E essa é a burra-gê E essa é o bê-gê E essa é o bê-gê E essa é a re-jave, essa é a re-jave-gê E essa é a re-jave-gê Suzúcar tiene E essa é a re-jave-gê Amare roma Amare chave E diga, 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 diga! E diga, diga, diga! E diga, 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 diga! E diga, 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 diga! É, 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 amarei pra me ser E o amor mori da jevarine Ratvika 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 Yasa yasa Muzica 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 Muzica